Olá, tudo bem com vocês? Que bom! Bom, eu hoje não falo de outra coisa aqui, né? Sobre, e ontem também, sobre a morte do ator Domingos Montaigne, né? Da novela O Velho Chico. E eu postei esse texto, é claro, depois eu vou falar a fonte no qual eu peguei o texto, que trata-se da vida, que a vida é um sopro, né? E com a morte do mesmo, no texto diz que surgiu pensamentos com frase assim, a vida é um sopro. Resolvi fazer dela o título desse texto, revirei meu baú e não encontrei outro que explicasse aquilo que é a vida para mim. Conclui então, aí vem, conclui então, que a vida é um baile no qual dançamos dias e noites sem saber quando as luzes serão, enfim, acesas. Seguimos ao som das músicas, ritmos desenfreados, fatigados, baile onde dançamos para todos os lados a fim de chegarmos ao topo do palco. Passamos os dias mergulhados em trabalhos imersos, em futilidades diárias. Não entendam que o trabalho seja fútil, verdade, não entendam que o trabalho seja fútil. No momento, falo de coisas banais, de nos preocuparmos com a grama do vizinho, ao invés de nos doarmos aos nossos familiares e amores, aqueles que ao longo do tempo tatuamos em nossa alma. Esse texto, ele vem da capa do colunista, né, da colunista, e vocês estão vendo aqui a capa A Vida é um Sopro, da Carolina Móvio, tá? Eu não sei se é Móvio ou Móvio, ok, Carolina? Mas eu quero deixar para vocês também, essa parte aqui. É por Domingos Montanher, na novela Velho Chico. E essas imagens, onde aparecem os atores, foram feitas logo depois da gravação. Nossa derradeira viagem de gravações aqui de Velho Chico, encerrando esse épico maravilhoso, cheio de amor, de emoção, de carinho, de amizade. Olha a família! Família! Os anjos! No estúdio de Velho Chico, hoje, silêncio. Não havia gravação prevista no estúdio da novela. A última cena gravada por Domingos Montanher, na novela Velho Chico. E essas imagens, onde aparecem os atores... Bom, é isso. A vida é uma passagem. Vamos aproveitá-la cada dia, cada minuto. Tchau!